Ter bandido também atacando o comerciante na nossa região. É mais um caso de roubo que também está em investigação por parte da Polícia Civil na área da Delegacia Seccional de Franca. Um indivíduo armado com uma faca roubou o comerciante na rua Antônio Alves Figueira, no bairro da Lapa. Isso aconteceu em Miguelópolis. O bandido teria chegado e pediu, né, aquela amiguezinha, pediu uma bebida. Quando o proprietário foi pegar, ele acabou anunciando o assalto. O bandido tentou amarrar a vítima, que aproveitou o vacilo do bandido e tentou fugir. E conseguiu pedir socorro. O bandido ainda chegou a ir atrás da vítima, mas acabou entrando em um terreno, em uma casa e acabou fugindo. Estava mais preocupado em fugir do que atacar a vítima ainda bem. Mas, durante todo esse confronto, a Polícia Militar também fez buscas e encontrou vestígios, marcas de sangue no estabelecimento comercial. Mesmo assim, o bandido ferido conseguiu levar dinheiro e o aparelho celular. Próximo do local existe também o sistema de câmeras, que será utilizado pela polícia na identificação do bandido. Qualquer informação, como a gente sempre fala, é o cidadão colaborando também com as forças de segurança, 190197. Também denúncias são sempre muito importantes.